Olá, meus amores! Vamos para mais uma aulinha de português. E essa aulinha de hoje, o assunto é parágrafo. Mas o que é parágrafo? Observe aqui, esse assunto está na página 56, tá certo? Do livro módulo 3, parágrafo. Alguns textos, eles são divididos em blocos chamados parágrafos, tá certo? Eles são indicados por um espaço na margem esquerda, observe aqui, certo? Esse texto aqui que a tia preparou para vocês, ele é indicado por um espaço na margem esquerda da primeira linha de cada um dos blocos, tá bom? O parágrafo, ele é uma divisão de texto escrito, indicada pela mudança de linha, certo? Então, aqui a tia preparou para vocês um textozinho que está também no livrinho de vocês, certo? Só que aqui no livrinho de vocês, ele está todo junto, ele não teve a divisão do parágrafo, tá certo? Ele não teve essa divisão, observe aqui, olha, ele todo junto. Ele não teve aqui o espaço da divisão do parágrafo, com o parágrafo. Então, a tia Cláudia preparou aqui para vocês uma folha de um caderno. Mas por que uma folha de um caderno, tia Cláudia? Porque é melhor para vocês saber o espaço que tem que ficar o parágrafo. Você, aqui nessa folha do caderno, você observa que tem um aramezinho do caderno, né? E a linhazinha, observe no caderninho, na folhinha de vocês, que tem uma linhazinha vermelha assim, desse lado, lado esquerdo e do lado direito, certo? Então, para vocês saberem o espaçozinho que vai colocar o parágrafo, esse sinalzinho aqui também, olha, o tracinho, você coloca seu dedinho aqui e faz o parágrafo, tá certo? Esse sinalzinho e começa a escrever o seu texto. Então, aqui, observem, nesse textozinho aqui do livrinho de vocês, a página 57, ele veio inteiro aqui, tudo junto. Ele não teve essa divisão, tá certo? E o parágrafo, ele é usado para isso, para fazer essa divisão, para fazer essa identificação de linhas, tá bom? Então, aqui, olha, ele está todo junto e esse mesmo texto, a tia escreveu aqui, só que com essa mudança. Vamos ler, vamos observar aqui. Então, esse texto, ele foi dividido em dois parágrafos. Olha aqui, o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Parágrafo, lembrando que tem que ser a mesma linha, tá certo? Olha, observe aqui, o primeiro parágrafo, o primeiro textozinho, está aqui, certo? Começa com letra maiúscula, que vocês já sabem que começa frases com letras maiúsculas. Então, a tia escreveu aqui. E o segundo parágrafo, olha aqui, olha, com a mesma posição, certo? Eu não posso escrever, ah, é parágrafo, eu escrevi aqui, encostada a linhazinha do caderno. Não pode, certo? O parágrafo, ele é usado para dar essa distanciazinha, esse espaço, tá bom? Aqui, esse mesmo texto que está no livrinho de vocês, está aqui em forma de parágrafo, nessa divisão. Eram a vez, numa pequena cidade, às margens da floresta, uma menina de olhos negros e loiros cabelos cacheados. Tão graciosa quanto valiosa. Então, esse foi o primeiro parágrafo, tá certo? Você viu que a tia dividiu esse texto, esse mesmo textozinho aqui, em dois parágrafos, tá certo? Então, o segundo parágrafo, olha, a posição da primeira letrinha, elas estão na mesma posição, tá certo? Então, aqui o segundo parágrafo. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos loiros e os olhos negros da menina. Então, observou aqui, esse texto, ele agora tem dois parágrafos, certo? Porque o parágrafo, ele é uma divisão de texto escrito, indicada pela mudança de uma linha, tá bom? O tracinho aqui, olha, tá bom? Ele não pode começar, o parágrafo, você não pode começar com a letrinha aqui encostada na linhazinha do caderno, certo? Então, esse é o parágrafo. O parágrafo, né, eles são divididos em textos, certo? Nos bloquinhos, para, com um espaço aqui, olha, o espaço tem que ficar na linha para identificar, certo? Cada trechozinho desse é um textozinho, mas ele foi dividido no parágrafo, esse sinalzinho aqui de pontuação, que chamamos de parágrafo, tá certo? O tracinho aqui. Se você não souber o tamanho, você usa o seu dedinho, o indicador, tá certo? Olha, usa ele aqui para você saber o tamanhozinho que vai fazer o seu parágrafo, tá bom? E aí você vai dividir aquele texto que estava todo junto, você vai dividir. E dividindo assim, as margenzinhas, no parágrafo, você vai ter outro texto, certo? Mais arrumadinho, seguindo as ordens dos parágrafos, tá bom, meus amores? Agora nós vamos fazer uma atividade para entender melhor o assunto. A atividadezinha que está no módulo 3, vamos responder agora para entender melhor o assunto, tá bom, meus amores? Então, meus amores, lembrando mais uma vez, né, sobre os parágrafos, alguns textos são divididos em blocos, chamados de parágrafos, tá certo? Que são indicados por um espaço na margem esquerda da primeira linha de cada um dos blocos. Lembra que a tia Cláudia mostrou o texto, né, o texto estava escrito todo junto e a tia fez a divisão com os parágrafos, esse sinalzinho de pontuação, né, que chamamos de parágrafo. Ele serve para fazer essa divisão, certo? Lembra de colocar o dedinho, o indicador, para você ver o tamanho do parágrafo no lado esquerdo da folhinha do seu caderno, tá certo? Agora nós vamos responder aqui a página 58 do módulo 3. Observe o exemplo, depois complete os textos de acordo com a imagem. Escreva seu texto em parágrafos, lembra? O texto que está todo junto, nós vamos fazer a divisão com o parágrafo, tá bom? Aqui, nesse exemplo aqui, fala sobre a ararinha azul. Esta é a ararinha azul. Ela é um dos animais mais ameaçados de extinção do planeta. O ambiente natural dela é a caatinga, olha aqui, olha o espaçozinho, olha os parágrafos, veja aqui que está na mesma posição aqui, olha, certo? Ela gosta de comer flores, frutos e sementes. Então agora é a sua vez de responder, só que você tem que seguir o exemplo aqui. Observe aqui, olha, certo? Um parágrafo, o outro parágrafo e o terceiro parágrafo, tá certo gente? Observe aqui, olha, e eles estão na mesma posição. Olha aqui o espaçozinho, é o parágrafo, tá bom? Então nós vamos responder agora sobre o mico leão dourado. E aí diz assim, este é o mico leão dourado, ele também está ameaçado de extinção. Então vamos colocar mais algumas informações sobre o mico leão dourado, lembrando que é para responder formando parágrafos, tá certo? Então o mico leão dourado, vamos fazer mais alguma informação. O mico leão dourado, ele mede cerca de 60 centímetros e ele é um dos símbolos da luta pela preservação ambiental, tá certo? Ele também está ameaçado de extinção. Vamos colocar aqui mais uma informação. Ele, lembre que tem que colocar o parágrafo, certo? Olha, ele mede... Vamos lá, com mais uma informação sobre o mico leão dourado. Ele mede cerca de 60 centímetros, tá certo? Ele também está ameaçado de extinção, o mico leão dourado. Ele é um dos símbolos, né, pela luta da preservação, tá certo? Então a tia fez aqui essa informação sobre o mico leão dourado. Lembrando que tem que ser feita em parágrafo, o mesmo exemplo daqui, tá certo? Vamos para mais outro animalzinho. Deixa a tia apagar aqui. Vamos para mais outro animalzinho, tá bom? É a onça pintada. Vamos fazer mais uma informação sobre a onça pintada. Esta é uma onça pintada. Ela é um símbolo do Pantanal. Vamos colocar mais uma informação sobre ela. Em forma de parágrafo, a onça pintada é um mamífero que sofre com a caça e com a expansão da agropecuária. Olha, vamos lá colocar. A onça pintada é um mamífero. Vamos completar aqui com mais uma informação, certo? Observe aqui o parágrafo, tá bom? Mais uma informação sobre a onça pintada. A onça pintada é um mamífero. Mais uma informaçãozinha, tá certo, gente? Então, vocês respondam aí. Lembrando que também é resposta pessoal, certo? Cada um pode pesquisar algumas informações sobre estes animaizinhos e escrever. Então, essa foi a atividade da página 58, tá certo? Na página 59, vamos responder também a página 59, vem dizendo assim. Observe as imagens a seguir e aprenda algumas dicas para marcar o espaço do início de um parágrafo. Lembra o que a tia Cláudia falou? No caderninho de vocês, na paginazinha do caderninho de vocês, vem uma linhazinha do lado esquerdo, né? E outra do lado direito. A do lado direito é mais fraquinha. Mas, você vê mais com, assim, melhor, você vê a do lado esquerdo, certo? Aqui vem uma dica. Para marcar o espaço do parágrafo, você pode colocar o dedo indicador. Lembra o que a tia falou para vocês? Coloca o seu dedinho e você marca o espaço do seu parágrafo. No início da primeira linha, antes de começar a escrever, tá certo? Ou pode pintar também esse espaço com o lápis colorido, para você poder marcar o seu parágrafo, tá certo? Ah, e aqui vem uma perguntinha para vocês. E também a resposta pessoal. O que você costuma fazer para marcar os parágrafos do seu caderno? Então, cada um aí vai colocar, vai responder aí o que vocês fazem para marcar os parágrafos em seu caderno, tá certo? Agora, na letrinha B, vamos treinar. O professor vai editar uma frase e você vai copiar no espaço abaixo. Lembre-se de deixar o espaço do parágrafo, tá certo? Então, já que não estamos na sala de aula, a tia vai falar aqui uma frase, certo? E vocês vão escrever. Lembrando, eu quero ver, olha aqui, olha a folhinha do caderno. Olha a linhazinha aqui que a tia falou. O que deve ser feito? O que você vai colocar aqui para saber o tamanhozinho do seu parágrafo? Lembra? Então, a tia vai dizer aqui uma frase bem linda e você vai escrever aí, tá certo? Vamos lá? Pode escrever. A frase é essa, você é muito especial para mim. Isso mesmo. A tia já disse a frase, você é muito especial para mim. Quero ver quem vai escrever direitinho, tá certo? Seguindo as regrinhas do parágrafo. Parágrafo. Lembra a dica? Coloca o dedinho indicador, olha, para saber o tamanhozinho do seu parágrafo. Coloca o parágrafozinho e escreve a sua frase. Então, a frase que a tia ditou aqui para vocês foi essa, você é muito especial, não deu ali, a tia termina aqui, especial para mim. Tá certo? Então, foi essa frase que a tia ditou para vocês. E com certeza vocês escreveram com capricho, seguindo as regrinhas do parágrafo. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Pratiquem, respondam as atividades direitinho, tá certo? Prestando atenção, prestando atenção aos textos, dividindo, fazendo a divisão certinha com os parágrafos. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de cada um de vocês. Então, meus amores, a atividade que vocês vão responder sobre essa aulinha de hoje, de português, sobre o parágrafo, está no livrinho de vocês, o módulo 3, páginas 56 e 57. Certo? Lembrando que a página 57, vocês vão fazer aqui, olha, copiar nessas linhas aqui, esse texto. Lembra que a tia explicou? Esse texto aqui, ele está todo juntinho e você vai copiar ele, fazendo a divisão com os parágrafos, que foi o mesmo textozinho que a tia explicou aqui, que a tia mostrou para vocês aqui na página do caderninho que a tia fez aqui, tá certo? Então, vocês vão responder a página 56 e a 57, olha aqui o texto, tá certo? Então, esse texto aqui, ele já está divididozinho com os parágrafos, olha, certo? E o textozinho que está aqui no livrinho de vocês, ele está junto. Então, é esse texto que vocês vão fazer aqui, como a tia fez aqui nessa folhinha do caderno, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e caprichem na atividade.